Você conhece alguém que está metido numa situação perigosa? Uma amiga compartilhou, Eu não sei o que há de errado com minha irmã. Ela está à beira de ter um caso. Eu não sei se eu deveria me envolver. Se você notasse que a casa do seu vizinho estava em chamas no meio da noite, você faria o que fosse preciso para chamar a atenção deles. Você não se preocuparia em ferir os seus sentimentos. Você bateria na porta e tentaria tirá-los do perigo. Talvez você conheça alguém em perigo. Não literalmente com a casa em chamas. Mas talvez alguém que conhece a verdade da palavra de Deus, porém está flertando com a situação perigosa e pecaminosa. Deus pode usar você para bater na porta dessa pessoa. Eis o que Tiago 5 diz. Meus irmãos, Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Você ouviu buscando a Deus com a viva nossos corações.